Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci eu sei de tão cansado. Porque a Tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado, então, eu não mais ocultei. Do meu Senhor e Rei, assim eu confessei. O meu pecado, e pelo sangue de Jesus, eu fui lavado. Porque a Tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado, então, eu não mais ocultei. O meu pecado, então, eu não mais ocultei. O meu Senhor e Rei. O meu pecado, então, eu não mais ocultei. 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 Obrigado.